Seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Tamar e Fred e no vídeo de hoje iniciamos uma viagem de carro pelos Estados Unidos durante as nossas férias de inverno e vamos compartilhar com vocês essa aventura então apertem os cintos e vem com a gente! Bom pessoal, o início da viagem aqui estamos aqui no posto de gasolina abastecendo o carro então um pouco de informação de distância, consumo, preço de combustível estamos saindo aqui de Starkville o preço do galão de diesel está 2 dólares aqui então a gente vai ver uma boa variação passando por Oklahoma que é mais barato e chegando até na Califórnia que é bastante caro então eu vou passar essas informações para vocês Acabamos de sair aqui do poço, então está aí zerado, zero e a gente vai usar isso aí para ver o total da viagem no final então acompanhe a gente aí, estamos saindo de Starkville E aí pessoal, vou trazer umas informações aqui né hoje é o nosso primeiro dia do passeio estamos aqui na I-55 em inglês se chama I-55 é uma rodovia bastante importante aqui nos Estados Unidos é a mais importante na região central ela liga no extremo sul, ela liga New Orleans até no extremo norte, a cidade de Chicago ela tem 1.550 km de distância e nesse momento a gente está percorrendo só um trecho do Mississippi até Memphis em torno de 200 km a cidade de Starkville que a gente mora fica a 60, 100 km 60 milhas dessa rodovia então essa rodovia que não passa pela cidade que a gente mora e I-55 só como curiosidade I é de interstate é assim que se chama as rodovias federais aqui nos Estados Unidos então como se fosse interstate significa entre estados né atravessando estados então de estar como curiosidade na I-55 em direção ao norte é isso aí espero que vocês tenham gostando acompanhando com a gente essa viagem toda aí que a gente está fazendo não deixe de nos acompanhar esse passeio a gente vai ver dunas não é Tamara? ó são 70 graus o Fahrenheit agora Tamara vai mostrar vai escrever aí em Celsius a gente os Estados Unidos usa Fahrenheit e a gente para se acostumar aqui com o ambiente a gente também usa né as distâncias são em milhas peso em libras temperatura é Fahrenheit distância é em polegadas e assim vai unidades inglesas né então vou chutar a temperatura a temperatura deve ser em torno de 20 graus Celsius então nesse passeio a gente vai ver dunas a gente vai ver montanha vou torcer para a gente ver neve provavelmente nas montanhas a gente vai ver neve e a gente está indo em direção a Califórnia passando pelo estado do Colorado no estado do Colorado estão as montanhas rochosas em inglês Rocky Mountains que é nada mais do que a continuação dos Andes né no na América do Sul tem os Andes na América do Norte tem o Rocky Mountains a gente deve chegar em torno de 3 mil e mais de 3 mil metros que é mais alto do que qualquer ponto aí no Brasil e isso aí acompanha a gente né Tamara a gente está aqui no Jetta a gente trocou o pneu do carro para fazer essa viagem então se você ainda não assistiu o episódio da troca do pneu assiste aí vai estar aí no kart aí em cima Tamara vai contar e o total dessa viagem eu vou chutar eu zerei aqui né o é o odômetro então nesse momento a gente está cento e cento e doze milhas de de Starkville em torno de cento e setenta cento e oitenta quilômetros já saímos de casa a uma hora e meia e deixa eu ver mais o que eu vou falar provavelmente a gente vai girar em torno de nove mil quilômetros que vocês vão acompanhar com a gente e de volta né a gente entrou de férias hoje então vem com a gente lá em Memphis a gente vai pegar uma outra rodovia chamada I-40 em inglês I-40 e ela é a principal rodovia na região central dos Estados Unidos ligando o leste a oeste ela tem a extensão de quatro mil cento e vinte quilômetros e ela liga Carolina do Norte na costa leste até a Califórnia na costa oeste é isso aí e é lógico que durante essa viagem a gente vai tomar todos os cuidados possíveis né pra evitar pra evitar o máximo de contato com as pessoas e e vamos ver vamos ver como é que vai dar e vocês vão descobrir aí essa viagem junto com a gente então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí no canal deixa aquele like compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você tá achando aí dessa aventura então vamos lá como o Fred falou ainda estamos aqui no estado do Mississippi e acredito que aí no final dessa viagem a gente vai conseguir falar pra vocês quantos estados a gente rodou então vamos lá continuar porque tem bastante chão por aí então pessoal essa ponte aqui que a gente tá cruzando ela fica sobre o famoso rio Mississippi e nós já saímos do estado do Mississippi estamos no estado do Tennessee e agora olha lá então acabamos de cruzar aí estamos no Arkansas estado do Arkansas e agora já estamos então aí terceiro estado da viagem vamos lá então nesse momento aqui a gente tá deixando a I-55 que continua direita aí em direção a Centro Luz e depois Chicago e a gente vai em direção aqui a Little Rock e Arkansas a gente pegou a esquerda aqui e a partir de agora a gente tá na I-40 a principal estrada ligando o centro dos Estados Unidos de leste a oeste agora a gente começa a rumar em direção ao oeste mas por ser uma estrada muito importante do país ela é bastante carregada tem bastante caminhão então apesar de ser duplicado ela é uma estrada rápida não tão rápida quanto a I-55 que a gente estava mas entre Memphis e Little Rock tem muito trânsito então os caminhões ocupam normalmente as duas faixas eles ultrapassam um outro e... uma outra curiosidade que eu ainda não falei cada estado apesar da estrada ser federal cada estado tem a capacidade de determinar a velocidade máxima então lá no estado do Mississippi a velocidade máxima na Interstate nas estradas federais é 70 milhas por hora então a Mara vai botar aí quanto que dá econômico por hora e já aqui no Arkansas a partir desse ano até ano passado era 70 também aí passaram para 75 agora caminhões é 70 e carros 75 tem essa diferença de velocidade aí essa curiosidade boa então continuamos aqui no estado do Arkansas ou Arkansas né em português Arkansas ou em inglês Arkansas vamos lá já deixamos Memphis Tennessee para trás e agora a próxima grande cidade vai ser Little Rock Arkansas e para quem gosta de carro e conhece o Toyota Supra de carrinho de jogo de videogame principalmente né então esse aí é o novo Toyota Supra o Toyota lançou ele novamente é um esportivo estrada cheia de caminhão você pode ver nos dois lados e agora são muito complicada sem ela muito chuva muita chuva muita chuva muita chuva Mas estamos indo devagarzinho Atenção Cuidado E Deus vai na frente guiando A motora está aí de boa Já dirigiu quantas horas aí Fred? Quatro horas Quantas milhas? 305 milhas, essa é fácil 500 quilômetros Olha o céu como é que está, boa tarde Está saindo o sol aqui Depois da chuva, ainda está chovendo, né? São 5 da tarde E o sol já está se pondo, né? A gente está no inverno Então pessoal, estamos aqui abastecendo Botando combustível aí A bomba E aqui no arcançar o diesel está 2,10 Eu não falei lá da gasolina, mas a gasolina é interessante falar também Os preços estão entre 1,87 Até 2,53,9 Dependendo do tipo da gasolina E percorremos 800 quilômetros hoje Em torno de 7 horas Passamos as 7 horas para percorrer 800 quilômetros E vamos ver aqui na bomba Quanto que deu De combustível E a temperatura caiu bastante A gente saiu lá de Starkville em torno de 20 graus A última vez que eu olhei aqui estava 50 Fahrenheit Deve ser mais ou menos uns 10 graus Vai estar na descrição aí embaixo A Tamara vai botar E é isso aí Espero que vocês tenham Espero que vocês estejam gostando do passeio E no momento já está Ó, na hora, hein? Deu 13,62 Vou botar mais um pouquinho E uma informação aqui Legal para vocês Depois que você abastece Sai um comprovante aqui Você pega um recibo Que aí dá para você acompanhar Tudo Bom, vou fechar aqui E a viagem continua Até amanhã Bom dia, pessoal A gente ia sair hoje de manhã Para continuar a viagem Só que É... O tempo mudou Como vocês podem ver Está nevando É... Choveu gelo Um pouquinho antes Então dificulta um pouco A estrada Fica bem escorregadia A gente decidiu Continuar amanhã A viagem Está para ficar nevando Até... Acho que é 3 da tarde Não está tão frio Em torno de 0 graus E... Isso aí Vamos curtir o dia aqui Com os nossos amigos E... Amanhã a gente continua a viagem Então amanhã a gente deve chegar no Colorado A gente vai chegar hoje Mas aí devido a essa mudança Né? Hoje é um dia bem especial Também é aniversário da Tamara E... Parabéns para ela Claro Muitos anos de vida E... Ela está ganhando de presente E isso Um dia nevando Né? Que para nós brasileiros É algo bem especial Como vocês vão ver aqui Ó Na frente do carro Já está Vamos ver até o final do dia Como que vai ficar Então é isso Acordamos hoje de manhã Né? Acordamos mais cedo Claro E... Estava se arrumando para sair Aí quando o dia saiu O tempo... Claro que já estava previsto Mas estava previsto chuva Porque não estava... Mas isso aí Enfim Vou mostrar aqui mais um pouquinho Ó Então tá Um abraço para vocês Vamos continuar essa aventura Mais coisa boa por aí Então pessoal Voltei agora um pouquinho mais tarde Vamos quitar o carro Então por isso a gente não continuou a viagem até agora Eu vim aqui pegar umas coisas do carro E... Terminar de deixar uma mensagem para a Tamara A Tamara está lá dentro Ela não está querendo vir aqui fora Porque está frio E falar que eu amo muito ela E que hoje ela está completando 30 anos A gente vive a mais de mim e te amo junto Te amo muito Que isso? Eu não sou muito romântico Né? Ah Então eu trouxe vocês aqui fora para ver um pouco a neve, já levou bastante, bem úmida. Tem dois tipos de neve, não é uma coisa só, essa aqui é chamada neve úmida, neve molhada, tem a neve seca também, a diferença é que essa aqui você consegue fazer as bolinhas, ela fica coladinha uma na outra, e a neve seca você não consegue fazer essas bolas assim tão fáceis. E aí Tamara, curtindo? Tô! Bem maneiro, tá nevando gente, já tem muito tempo, a gente tem o que Fred? O dia inteiro, desde 9 da manhã, e agora já são quase 5 da tarde. E aí Tamara, como que tá sendo a caminhada? Que boa, a gente resolveu sair da toca um pouco, fazer uma caminhadinha. Essa neve aqui, é o tipo de neve que eles chamam de neve molhada, né Fred? Olha o barulho que faz. Tá muito legal. Então? Vai ser estaladinha quando anda. Essa aqui que é a boa pra fazer o bolo de neve ou não? É. Ó, nossa, tá perfeita. Ela cola. Tá perfeita. Muda totalmente o lugar, né? Muito bonito. O interessante é que tá frio, lógico. Mas não tá super congelante. Tá frio, mas... É porque tá em torno de zero, deve tá... Isso, não é? Tá zero graus ou menos um, mas não é menos dez. Exato. E não tá ventando, né? Então, faz a diferença. Então acompanha aí com a gente um pouco mais essa beleza. Diferente, né? Diferente, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe like, comenta aqui embaixo o que você tá achando aí dessa aventura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.